Olá, eu sou o Mardem Bastos e a dica de hoje é a adaptação de um lip bumper na boca ou placa lábio ativa. Nesse caso específico, o lábio entra debaixo dos incisivos superiores que já sofreram traumatismo e que já estão provavelmente perdidos, mas nós vamos tirar o lábio daqui de baixo incisivo de qualquer maneira. Por isso nós vamos adaptar uma placa lábio ativa. Olha só. A primeira coisa que eu vou fazer é dobrar a quina distal para dentro. Por quê? Eu vou levar direto na boca dele para medir aonde que eu vou fazer as baionetas. Vou diagramar. Vamos lá. Abre bem a boca, filho. Olha só. Por sorte, eu já tenho relativamente diagramado. Ó. Vou segurar na anterior, dando um espaço. Eu vou marcar a entrada do tubo desse lado. Mantendo a mesma posição a entrada do tubo do lado oposto. Muito bem. Vou fazer a baioneta de um dos lados primeiro para aí ter a certeza da baioneta do outro lado. Vou começar por esse lado de cá. Olha só. Olha só. Eu vou pegar na marca, na distal da marca que eu fiz, tá? Vou dobrar com o tridente para dentro. Vou virar o alicate e vou dobrar para fora. Olha só. Vou cortar o excesso. E aí, nós vamos encaixar desse lado. Vamos abrir um pouquinho o encaixe. Porque justamente eu quero que ele fique totalmente passivo quando entre no tubo do molar. Olha só. Vou encaixar desse lado. Vamos ver. Ó. Tá legal. A altura é essa daí, ó. Tá? Tá coincidindo a linha média. Então, eu vou dar uma afastada em relação à marca só para justamente ter o espaço da dobra. Ó. Vou dobrar mesial para dentro. Posso até ajudar com o dedo a fazer a dobra. Distal para fora. Vou cortar o excesso. E agora vou encaixar desse lado e ver o que acontece com a placa negativa. Olha só. Preciso chegar um pouquinho para cá. Opa. E vou adaptar, igual adaptar arco interno de arco estornal. Ó. De cá tá legal. De lá. Importante. Na hora de colocar a pele, ela tem que entrar totalmente passiva dos dois lados, tá? Só que eu tenho que levantar um pouquinho esse lado. Vamos ver. Ó. Quando eu coloco desse lado, ela tá a nível cervical na anterior e o outro lado tá coincidindo com tudo. Quando eu tiro desse lado e encaixo desse lado, ele está também passivo e coincidindo com o outro lado. Tá? Aqui, olha só. Com o lip bumper em posição, fecha o fio. Não tem como ele enfiar o lábio debaixo do incisivo. E aí eu acabo protegendo os incisivos dele, para evitar que o lábio esteja degrutindo o tempo todo. Esse é o recurso para evitar a reabsorção dos incisivos. Olha aí, ela tá equidistante. Se eu quiser aproximar ela mais um pouco, é só eu fechar os ângulos das baionetas. Tá? Mas do jeito que tá aqui, ó, para estar passivo, na hora que eu seguro de um lado, do outro lado, ele tem que soltar, olha só, ele tem que movimentar tranquilo. Quando eu seguro de um, do outro também, ele tem que movimentar tranquilo. De cá tá meio firme. Vamos descobrir porquê. Já descobri, olha ali. Olha lá, ó. Quando eu tiro e coloco ali, olha como tá fechado em relação ao inferior. Vou abrir aqui um pouquinho, ó. E... Vamos ver agora. Olha só. Ainda. Ó, eu tenho que tá entrando e saindo passivinha ali, ó. Tá? uma pedra montada. Olha só. E... Ó. Tá aí. Dos dois lados, polido. E... Vamos ver como é que ela tá em termos de adaptação agora. Olha só. Coloco deste lado, olha como ela entrou passiva. Ela tem que tá entrando e saindo dessa forma. Vou colocar deste lado. Ela também está passiva. Está a nível cervical anterior. Morde, filho. Se eu quiser, eu posso subir ela um pouquinho mais. Eu vou subir ela só um pouco. Tá? Vamos lá. Como que eu subo? Eu vou segurar deste lado. Olha só. E vou levantar a anterior. Olha aí. Vamos lá. Então, olha aí. Depois de dobrado, o segredo é quando eu insiro deste lado, vou colocar no tubo. Ó. O outro lado deve estar totalmente paralelo e passivo. Quando eu tiro do lado de lá e coloco deste lado, este lado também deve estar paralelo e passivo. Quando isso acontece, olha só. Eu vou ensinar para ele a colocar. Ele vai colocar primeiro de um lado, depois ele vem e encaixa do outro. Tá? Olha só. Fecha o filho. Aí eu tirei o lábio de baixo do incisivo. Não precisa fazer força não. Pode relaxar. Relaxa. Aí. Morde. Aí. Isso. Olha só. O lip bumper vai evitar que o lábio entre debaixo do incisivo e que provoque ainda mais traumatismo neles. essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima dica.